Eu jogo muito esse jogo aqui Com todo respeito Dezenove, falta um É agora, chegou a hora Falta um, falta um Falta um Nossa, isso aqui é Estados Unidos Eu não vou nem andar É Estados Unidos Eu não vou nem andar, isso aqui é Estados Unidos Eu não vou, aqui é Estados Unidos Eu não vou nem andar mais Isso aqui é Estados Unidos Pode comemorar Não é Canadá, não é Canadá É Estados Unidos, não é Toronto Não é Toronto, não vai ser Acredita Como que vocês sabiam que era Toronto, pô E aí O que é isso?